Cane-mango, só contigo eu consigo entender o amor Cane-mango, cane-mango Cane-mango, preso aos laços dos teus braços A vida é melhor Não sei bem a razão porquê Sei que sei de ti, não sei que E que ao ser-te sou credor De dizer-te, cane-mango, amor Obrigado, muitas graças Merci, Bion, tudo é cane-mango Tanque chão, grazie também Mani, tem, tudo é cane-mango